Bom dia a todos e a todas novamente, quero aqui agradecer o tempo que foi muito dado pelo líder da oposição, o professor Diogo. Eu quero falar ao vereador Pachequinho. Vereador Pachequinho, a melhor comparação que eu faço do governo anterior com o governo atual se diz nos dois primeiros anos do governo da então ex-prefeita Débora e do prefeito Alexandre Batite. O prefeito Alexandre Batite, diferentemente da ex-prefeita Débora, que pegou o município com a dívida de 17 milhões de reais, assumiu o município com a dívida de 17 milhões de reais, assumiu o município sem o governo do agora presidente Lula, sem o governo do saudoso Eduardo Campos, um governo de seca, de tudo que não presta, a prefeita Débora pegou em sua gestão. E sobre isso saiu muito bem, principalmente, vereador Pachequinho, Vossa Excelência é sabedor disso, na distribuição de água na zona rural, na recuperação das estradas da zona rural, coisa que o atual prefeito, que Vossa Excelência defende hoje, por conveniência, porque é melhor para o senhor, porque é melhor para o senhor, não é melhor para a população de São Ventense, é o melhor para Vossa Excelência, por conveniência, está defendendo a atual gestão, sendo sabedor das comparações que aqui fizemos. Fez a comparação dos carros que existiam na gestão de Padre Aldo. E Vossa Excelência sabe aqui muito bem o quanto Rildo, por exemplo, lá na Vila do Espírito Santo, ficava dois, três meses sem receber, parava o carro, que não tinha condições de rodar sem combustível, se deve ir nos postos, poder trocar os pneus. Muitas das vezes, quem dava os pneus pedidos por Vossa Excelência era Zé Almeida Cordeiro. Para esses carros, Zé Almeida abastecia em seu nome. Para esses carros virem até o Poder Público Municipal, na época gerida pelo prefeito Padre Aldo, por conseguir se honrar com suas dívidas, como também foi na questão dos ônibus escolares. Então, essa comparação, quando o senhor disse que tem três médicos atendendo, não tem não, vereador Pachequinho. Eu trabalho ali, sei. Na segunda-feira, precisa sair um médico do plantão para tapar um buraco no posto de saúde da Jurubeba. Isso aí, não fica três médicos atendendo, Vossa Excelência. Isso é uma dificuldade que eu não vou querer aqui expor, nem culpar a atual gestão, porque eu sei o quanto é difícil manter três médicos dentro do plantão. Um fica dividido no plantão com o outro. Então, nunca vai ter três médicos. Então, não é bom aqui dizer que tem três médicos atendendo, porque nunca vai ter. A outra comparação é que eu digo que o poder público, na gestão anterior, doado pelo empresário Zé Almeida, deixou cinco ambulâncias melhor do que os carros que eram alugados na época. Cinco ambulâncias nas cinco localidades que mais precisam do nosso município, trazendo, tendo custo pelo município, mas que se parar, se parar, o município tem como lá abastecer, tem como consertar o carro, tem como fazer a manutenção e, na época, o pessoal, o seu dinheiro não tinha como manter, não. Eu quero dizer aqui ao vereador que me antecedeu que o nosso grupo político, em momento nenhum, está solicitando a vinda dele para o nosso grupo político. Eu não sei de onde foi que ele tirou essa ideia de que o líder, o nosso grande líder, Zé Almeida, está tentando trazer ele para o nosso partido. Eu quero dizer também ao vereador que me antecedeu que ele alega, em sua fala, que está pagando multas por conta de Débora Almeida, por conta de Zé Almeida, eu volto aqui a dizer, como já disse, em vários outros momentos, não é Zé Almeida, não é Débora Almeida que está multando ele. É ele mesmo com o que ele pronuncia aqui nesta casa, com os vídeos que ele propagava, que não propaga mais. Então, ele está sendo vítima dele mesmo. O que ele estava acusando, está sendo acusado. Ele mesmo. Então, eu quero deixar aqui bem claro a Vila do Espírito Santo, como foi muito beneficiado pelo empresário Zé Almeida, por vários outros empresários, Fernando Vilela, Danilo, Alípio, agora também pelos Freitas, por Nelsinho Galvão, pela Bom Leite, por muitos amigos. E é uma conquista, sim, vereador Pachequinho. A gente agradece a Deus, primeiramente, o governo do Estado com toda a ruidade que está honrando de uma forma inédita, no final do mandato, tendo perdido, fazendo o que vem, fazendo por São Bento do UNA. Então, como disse o vereador, o vereador Avanildo, é uma conquista de toda essa Câmara, que foi em busca, várias vezes na cidade do Recife, na Compesa, com os deputados, que na hora estiveram presentes conosco, e fizemos essa solicitação, que hoje o senhor está lá, e a gente tem que comparar, Pachequinho. Diz aqui que o dinheiro foi mal gasto da educação. Ora, se não tivesse sido feito a escola Mônica Braga, a Ana Cavalcante, a escola Paralquial, que não era do município, e passou a ser do município por conta da compra, da aquisição pelo poder público municipal na atual, na antiga gestão da prefeita Debra Almeida, onde estaria alocado esses alunos. Então, a gente tem que ser aqui coerente, como vocês não foram coerentes hoje. Vocês não, você. Não foi coerente hoje quando a gente aqui diz que está faltando a medicação de pirona no hospital, mandaram fotos dizendo que tem de pironas injetáveis, de pironas engutas. Mas o médico requisitou o de pirona para o paciente testado positivo tomar em casa e não tinha o comprimido de pirona. Foi isso aqui que foi passado para vocês. Então, a gente está ajudando a atual gestão. E vocês estão aqui ludibriando o povo e até mesmo o próprio prefeito. o próprio prefeito. Música